É... Reis... 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 Me... Sai... Seguindo o braço, tá? Reis... Reis... Sai... Braço esquerdo... Reis... Reis... Na baralha... Esta é a mão... Reis... Mairei... Sobre se da frente... Tenchim, vou sair o quê? Tenchim pelas costas de alguém pílpido Volta Vai lá Aqui Vou sair o quê do outro lado? Presta atenção um pouquinho mais rápido E voltar Isso Braço direito Kedambarai Eiti Isso Não riquei o braço, tá? Bate e vai A cotovelada Eiti 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 Ti Novo Novo Eiti 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 Eiti